o cara calma 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 vamos um pouco de negócio cada vez né não adianta falar de gerenciamento agora você sabe operar é um pouco de cada vez espera a gente tem cinco aulas aí vai dar tempo para caramba eu preciso entender os critérios que eu utilizo para operar essa questão do pullback do mini pullback do pullback grande pullback pequeno tá primeiro vamos por partes aí primeiro vamos por partes aí primeiro vamos por partes aí o pullback do mini pullback do pullback grande pullback pequeno do pullback mini pullback do pullback grande pullback pequeno vamos pegar um put aí ó para a próxima vela lá do pullback mini do pullback grande do pullback pequeno do pullback mini do pullback iligante do pullback do não sei o que do beck do beck do pullback do pullback grande do pullback do não sei o que do beck do beck do pullback Do pullback gigante, do pullback do não sei o que, do beck do beck do pullback?